Olá, voltamos com a cobertura da imagem da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. Bom, após se reunir com o presidente da República da Bulgária, George Parvanov, em Sófia, os dois países assinaram atos de cooperação econômica na área da informática. Os dois presidentes trocaram homenagens. A presidenta Dilma Rousseff recebeu a condecoração e estará a planinar a maior distinção da República da Bulgária. Decreto nº 204, com base no artigo 98, a linha 8 da Constituição da República da Bulgária, decreto, condecorou Sua Excelência Senhora Dilma Vanna Rousseff, Presidente da República Federativa do Brasil, com a ordem de estar a planinar com fita pela sua extraordinária contribuição para o desenvolvimento das relações bilaterais entre a República da Bulgária e a República Federativa do Brasil. E a presidenta, por sua vez, concedeu ao presidente búlgaro a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A presidenta da República Federativa do Brasil, na qualidade de Grã-Mestre da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, resolve admitir na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau máximo de Grã-Cruz, Sua Excelência, o Sr. George Parvanov, Presidente da República da Bulgária, Brasília, 1º de outubro de 2011. Bom, e em seguida, em sua declaração à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff defendeu mais relações econômicas e políticas com o país europeu. Estou feliz e emocionada de, pela primeira vez, visitar a Bulgária, terra natal de meu pai e, desde que cheguei aqui, recebi muitas manifestações de afeto de seus governantes e de seu povo, ao qual me sinto profundamente ligada por laços de sangue e pela memória de meu pai. Estou muito feliz e emocionada por primeiro visitar a Bulgária, que é a cidade de meu pai. O que eu acabei de chegar a essa cidade, sou abrogada com muito profissional de seus governantes e do seu povo, que me parece que me sinto muito abrogada por causa da sua responsabilidade e do seu pai. Agradeço muito especialmente ao presidente Parvanov, que se desdobrou em atenções para que esta fosse uma visita à altura das expectativas das duas partes. E escrevam especiales благодарности ao presidente Parvanov, o que colocou grandes усилиios e atenção para que esta visita se protegerá na altura da expectativa para ela de duas partes. Eu disse também aos interlocutores que observam as homenagens que recebem manifestações de carinho pelo Brasil e pelo que ele representa. Por isso venho a Bulgaria com a expectativa de traduzir esse carinho e esse apressão em gestos concretos de aproximação entre os nossos dois países. Por isso, eu cheguei a Bulgaria com a esperança e a expectativa de que se torne essa visita e essa visita de vista em concreto com os gestos de aproximação entre os nossos dois países. Um primeiro terreno a explorar, o mais óbvio é o do intercâmbio comercial. Nosso comércio vinha crescendo de maneira notável ao longo da última década e espero que assim continue neste momento. A crise internacional ainda em curso nos impede de tirar das cifras de intercâmbio e conclusões definitivas. Temo e... Desculpa. Se tivesse Greenpeace, o mais comparação que podemos desorINO para desenvolverse em comuns sustentável, sempre e assim o treistão são inúmeras, em dando para aappeção entre os dois países. Temo e头 para um mundo não Playstation dofulnesso no Brasil. Bom dia 42, o ao Brasil se tornece them em兄 arsenios особенно por causa da economia criação durante 2008. A criação, que ainda é em действio, não nos permite tirarmos os dados concluídos para o mercado de mercado. Tem, no entanto, o firme propósito de recuperar o terreno perdido, recuperar o dinamismo e multiplicar as oportunidades para empresários brasileiros e búlgaros. Com tudo isso, tenho um bom desejo de eliminar os terrenos e que torne a dinamica e aumenta as possibilidades para os búlgaros e os brasileiros brasileiros. Essa preocupação estará presente em todas as minhas conversas. E esse objetivo será promovido principalmente com a ajuda da delegação empresarial que me acompanha nessa diagem. A outra vertente dessa visita é promovir a cooperação ainda mais estreita entre o Brasil e a Búlgaria, em todas as áreas em especial na educação e na ciência e na tecnologia. E os brasileiros no exterior, em centros de excelência e também a vinda de estudantes de outros países para o Brasil. Nós abrăștamos muito grande atenção na política, a qual é a estimulante da se estimulina de estudantes, brasileiros estudantes, que estão estudando em outros universitários e outros estudantes, que estão estudando em nossos universitários. Convistei com o presidente Parvanov sobre as oportunidades nestas iniciativas. Conversa com o presidente Parvanov sobre a possibilidade de desenvolvimento na tese nascimento. Sei que a Búlgaria tem tradição em áreas importantes para o Brasil, como, por exemplo, a medicina, a física e a matemática. Znaia, que a Búlgaria tem um grande predação em desenvolvimento de algumas nações, como a física, matemática e a medicina. Ao mesmo tempo, o Brasil pode também oferecer algo em troca. Em meus encontros, estou assinalando nossa disposição de compartilhar experiências bem sucedidas. Com todas as áreas relativas à indústria. a aeronáutica e a indústria do petróleo e gás. Vsichas promissões e sferas, связadas com o samoleto, o petróleo, o dobifo e a prerabotão e outros. Além disso, o Brasil tem hoje uma experiência muito grande no que se refere aos programas de transferência de renda e ascensão social. Porquê tiramos 40 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza? Gostaria de enfatizar que além dos vínculos emocionais e afetivos que eu tenho com a Búlgaria, o meu país vê na Búlgaria um parceiro estratégico e de peso nesta região. A Búlgaria é um país com o qual compartilhamos muitos valores e pontos de vista. Notadamente o esforço por construir a paz, a estabilidade, a integração de economias, povos e culturas. A parte de eles são tentativas de construir a estabilidade, a estabilidade, a estabilidade, a desenvolvimento, a integração de populações e regionais. Expressei ao presidente Parvanov minha confiança pelo sucesso da Búlgaria. A país com o qual desejamos expandir nossas relações, políticas, culturais e também comerciais. No que se refere aos esportes, o Brasil receberá de braços abertos. Os atletas, torcedores, jogadores e turistas búlgaros. Por ocasião da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpias de 2016. Nesse, como em outros tantos pontos, falamos o idioma comum. A universal conversa dos esportes. Por isso vemos na Búlgaria também um parceiro com o qual queremos trabalhar. em benefício de nossas duas sociedades. E também um parceiro com o qual buscamos aprofundar o diálogo sobre toda sorte de temas e interesses comuns. Crescimento econômico global, promoção da paz, da segurança e do desenvolvimento. Em nossa região e no resto do globo. Em nossas regiões e na parte da Europa. Muito obrigada. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o primeiro-ministro búlgaro e seguiu para um almoço em sua homenagem. Ainda na agenda de hoje, a presidenta Dilma Rousseff participa do Fórum Econômico Bulgária Brasil, que terá as presenças de representantes de empresas brasileiras como a Petrobras, Vale, Eletrobras, Marco Polo e Embraer. Na ocasião, será apresentada a experiência brasileira sobre energias renováveis. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.